Valeu galera, vindo ao mar na área, direto aqui de Israel, na praia, quando eu for vou levar um bocado dessa areia pra fazer uma campanha da areia de Israel, e foi nesse mar aqui que eu nadei com tubarões, depois disso ainda viajei no avião da Chapecoense, depois ainda estava no helicóptero daquele repórter famoso que morreu, que era da, esqueci o nome, mas aquele que falava 20 minutos, tudo pode mudar, um cara talentoso demais, o helicóptero caiu, infelizmente ele se foi, eu estava lá, mas sobrevivia a toda essa queda. Agora eu estou aqui em Israel, no Rio de Janeiro, e vou levar essa areia e essa água daqui direto de Israel, é, e vou fazer a campanha da água do mar de Israel, da areia de Israel, pra que vocês possam participar dessa campanha, pra comprar uma fazenda igual a mim, mansões igual a mim, só com essa campanha que vocês conseguem fazer isso. um grão de areia, eu vou querer mil reais, mas não é o preço da areia, é o preço do que a areia de Israel vai fazer. nada, 200 ml da água do mar de Israel, uma oferta de mil e quinhentos reais, a água que cura tudo, você não vai precisar comprar mais remédios, qualquer coisinha você toma uma gota dessa água e você vai estar imune a tudo quanto é tipo de doença, é, ali ó irmão, então estamos direto de Israel, aqui a gente não pode nem usar reais, porque reais é uma moeda de pobre, então nós temos que usar dólar, então, aqui, pra você dizer que é verdade, eu tive que trazer dólar, pra poder gastar aqui, em Israel, que Israel também tá no dólar, é o dólar, é a moeda do mundo, entendeu? então vamos participar da campanha, vamos, e também quem se inscrever no canal, compartilhar, deixar seu like, e vamos, e seus comentários, e seus comentários, vão ser abençoados, mas quem não fizer isso, vai ir direto, o quinto dos infernos, ai, irmãos, a água que me tocou a água do mar de Israel, é isso, então, estamos juntos, se inscrevam no canal, compartilhem, deixem seu like, e vamos que vamos, uma olhadinha, direto de Israel, aqui no Rio de Janeiro, até o próximo vídeo, e fim de papo.